Fala iluminador e iluminadora, você que acompanha o nosso canal, o vídeo de hoje será diferente, será mostrando mais a tela do meu computador, porque surgiu uma dúvida aí, simples, para alguns iluminadores, mas para quem está começando aí no sistema da grande MA2, é uma dúvida que não se encontra muito aí na internet, que é como que você coloca a sua imagem aí na tela de bloqueio, aqui está bloqueado, vou desbloquear aqui, só para vocês verem, tem um atalho no teclado que eu também vou ensinar, como que você coloca ali a imagem da sua empresa, uma imagem sua, você que é iluminador, e você quer ali bloquear a mesa para ninguém estar mexendo ali na hora que você não está na house, e também deixar um negócio aí mais bonito, vamos assim dizer, né? Eu gosto muito de usar imagem na minha tela de bloqueio. A primeira coisa que você vai precisar, eu acho muito fácil dessa forma, então vou ensinar da forma que eu sei, e que eu acho mais fácil, é um pendrive aí no seu computador, aqui já está carregado um show, que é novidade, eu vou falar mais para frente aí para vocês do que se trata esse show, mas você vai precisar de um pendrive aí, e dentro do seu pendrive você já vai ter salvo aí o programa da EMA, então ela vai criar essa pastinha aqui, GMA2, você abre ela, vai lá na parte de... escolhe uma pasta para você colocar aqui, eu costumo colocar aqui na pasta de Gobo as minhas imagens, aqui já tem uma, mas eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês verem, tá? Minimizar tudo aqui, e vou procurar a imagem aqui e vou pausar o vídeo rapidinho. Beleza então, a imagem aqui eu já achei, a imagem que eu quero usar, ela está 1280x720, e é a mesma imagem que está aqui no fundo de tela do meu computador. Então a gente vai abrir a pasta, a pasta da GMA2 lá dentro do nosso pendrive, na subpasta de Gobos, e vai trazer aqui, copiar essa imagem para dentro do pendrive. Ela está aqui, a imagem principal, beleza, feito isso, agora é na parte da EMA. Você vai abrir lá o seu software da EMA, o seu show, né? Você vai precisar abrir uma pool de imagem, então você vai clicar aqui na tela vazia, vai procurar pela pool de imagens, que está aqui, a segunda, e vai abrir ela. Vai criar uma nova imagem, né? Então você vai clicar com o botão direito aqui em cima, por exemplo, do quadradinho 15 aqui, vai abrir essa tela. Você vai vir aqui em Import de Imagem, aí lembra que eu falei para vocês lá do pendrive, porque eu prefiro usar pelo pendrive? Porque aqui onde está em Internal, eu consigo mudar para o meu pendrive, e fica mais fácil, porque eu sei que ele está aqui nessa pasta Gobos. Então eu vou abrir aqui, ó, e já vai vir a imagem principal. Vou selecionar ela, dar um Open, ela já vai carregar aqui, ó. Ela já carregou ela aqui. Beleza, está aqui, vou fechar ela. Minha imagem principal, então, já está aqui dentro da EMA. E o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na parte de Setup. Eu vou em Local Settings, aqui em Console, aqui na segunda aba, Local Settings. Vou vir aqui na última opção, Desk Lock Background. Aqui está uma imagem já, uma pool de foto, né? Que é aquele canhão. Vou selecionar aqui. E aqui eu vou procurar, então, a imagem que a gente trouxe para dentro da EMA, que no caso é essa daqui. Vou selecionar ela, dar um Please. E ela já mudou, então, aí para a nossa imagem lá, que a gente carregou dentro do nosso pendrive, e aqui dentro da pool de imagens. E para você poder bloquear a mesa, tanto se você tiver a console física aí, ou na digital aqui, o atalho para você bloquear a mesa, é o botão da EMA, e o botão Fix, tá? Então, se você não tiver com a console aí, não bloqueie ela já, sem estar ativado o Shotcut, porque você vai precisar usar os atalhos para poder desbloquear ela. Então, por exemplo, aqui o botão da EMA, o atalho dele é o Shift, e o botão Fix aqui é o Ctrl, Alt, F, tudo junto. Então, vamos bloquear e desbloquear aí para vocês verem, que já veio a imagem aqui para dentro da EMA na nossa tela de bloqueio, tá? Eu vou colocar aqui nessa external só para vocês verem a imagem maior. Então, eu vou segurar o botão Shift, vou apertar Ctrl, Alt, F, e ela já bloqueou aí, então, a minha EMA. Então, por exemplo, se você está com a sua EMA lá na house, e precisa ir no palco fazer alguma coisa, ou precisa sair da house, e não quer que ninguém mexa ali no seu show, para não estar desconfigurando alguma coisa, criando cena em cima das cenas que você já tem ali pronta, às vezes você vai lá no palco para poder ver algum aparelho, alguma coisa, e não quer deixar a mesa ali para ninguém esbarrar e acabar atrapalhando o seu trabalho, é só você estar bloqueando ela, e você consegue estar colocando uma imagem de fundo, aí caso você tiver sua logo, a logo da empresa, a logo do evento, você consegue estar bloqueando aí, deixando com uma imagem de fundo, tá? Eu vou desbloquear aqui, então, só para vocês verem, Shift, Ctrl, Alt, F, desbloqueei ela aqui, e por exemplo, se ela está aqui com os meus faders abertos, se ela estiver aqui bloqueada, eu não tenho acesso mais aos faders, e lá na mesa vocês vão ver que nenhum fader, nada, nenhuma função da mesa, você vai conseguir estar alterando, beleza? Isso é mais para a segurança sua ali, e tranquilidade na hora que você estiver programando o seu show, e também para tirar aquela fotinha no final do show lá, pegando a mesa, e uma cena lá no palco, que isso deixa a sua foto bem bacana, porque mostra aí a logo e a sua imagem, né? Para a galera que quer te acompanhar, e a sua foto aí for repostada por outras páginas, lembrando que a gente reposta, né? Todas as fotos que vocês marcam a gente lá nos stores, e também no feed, a gente sempre gosta de repostar aí o trabalho, porque às vezes o que você está criando, o que você está fazendo ali, acaba ajudando outras pessoas que estão buscando fontes, para poder ter mais criatividade na hora de criar o show. Então é muito importante você estar compartilhando aí o seu trabalho, para isso poder chegar para mais gente, tá? Eu espero que vocês estejam gostando aí do nosso trabalho no YouTube, os vídeos, os backstages, as dicas, tutoriais que a gente vem trazendo aí para vocês. E o que eu queria falar para vocês, você que ficou até o final desse vídeo, né? É que nós terminamos agora de gravar o nosso curso de MA2, um curso, eu acredito assim que conhecimento é algo que você vai levar para sempre na sua vida, e que quanto mais referência, mais iluminadores, com mais pessoas você aprende, sempre você vai pegando um pouquinho de cada um, e aplicando aí no seu dia a dia, no seu trabalho, e construindo aí a sua carreira. E esse curso foi mais voltado para poder ensinar mesmo, da forma que eu trabalho, da forma que eu ensino as pessoas que buscam aprender comigo e fazer o nosso curso presencial. Então, da forma que eu sei, da forma que eu aprendi, da forma que eu trabalho hoje, é isso que eu passo para todo mundo, sem esconder nada, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Às vezes, por exemplo, se eu não mostrasse para vocês aqui no setup, aonde vocês iam, ou colocasse a imagem aqui, vocês não conseguiriam chegar ao resultado aí, que eu cheguei. Então, eu acho assim, que quando você vai ensinar uma pessoa, você tem que sempre se preocupar em ensinar ela mesmo, entrar de cabeça aberta e ensinar e tirar todas as dúvidas ali, de tudo que você sabe. E o nosso curso, ele não é um curso completo, não é um curso para iniciante, ele é para você que está entrando no sistema da EMA2, ou já trabalha com a EMA2, ver a forma que eu trabalho e poder aplicar isso dentro do seu show. Então, lá tem bastante coisa, desde o download e a instalação do programa, que é uma coisa básica, mas muita gente não consegue fazer ali, às vezes acaba se perdendo, ou não sabe o caminho, até um parcial show, um clone, que é para a galera que está aí mais na estrada, viajando com banda, que já tem o show programado ali, e só precisa corrigir na console das locadoras, que vai pegando na estrada, né. Então, eu busquei trazer aí o máximo do que eu sei de EMA2, é um curso bem completo mesmo, eu vou fazer um vídeo, depois vou postar no YouTube, falando um pouco mais sobre o curso, para vocês poderem ver como funciona, tá, e saber aí também tudo que tem dentro do nosso curso. Então, esse foi um vídeo mais ensinando, né, porque é uma dúvida que acontece bastante aí no Instagram, e responder e falar por mensagem, às vezes acaba ficando um pouco mais difícil, complexo, e eu resolvi fazer um vídeo aí, para poder ajudar vocês aí. É uma dica básica, uma dica simples, mas eu uso e quero passar aí para vocês, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, se você não é inscrito ainda no nosso canal, já se inscreve aí, se você quer conhecer mais do nosso trabalho, tem todas as nossas redes sociais aí na descrição do vídeo, e dos nossos parceiros também, que sempre está com a gente aí nos auxiliando, e um parceiro aí especial que eu gostaria de falar é a Space Light, que além de projetos 3D aí para igrejas, e para eventos e DVD, eles também fazem venda de equipamentos de iluminação, então você que está procurando um equipamento aí com preço mais acessível, entre em contato com eles aí, porque além deles indicar a empresa, eles ainda dão aquele descontinho especial. E para você que é do som aí, que está aqui assistindo nossos vídeos, também temos um grande parceiro que é a Kingdom of Sound, que produz pedals talkback, e também é a Direct Box, os produtos deles já estão em várias bandas, duplas e grandes shows aí, tanto no Brasil quanto no internacional, né? Então, já segue esses caras aí também no Instagram, fala que veio pela BRT, porque eles são parceiraços nossos mesmo, e eles vão fazer um preço aí bem especial para vocês, beleza? Tamo junto, deixa aí nos comentários aí as suas dúvidas, sobre M.A., sobre qualquer console de luz, Alvo Light, DMX 512, Pérola, Per, qualquer coisa aí que é envolvida com a iluminação, equipamentos também, aparelhos, a gente está trazendo bastante aparelhos aí, para poder estar fazendo o vídeo para vocês, e mostrando, né? Para antes da compra ali, você saber o produto, o que ele entrega, e então deixa aí nos comentários para a gente saber aí qual que é a maior dúvida de vocês, e também da onde você é, e da onde você acompanha em nosso canal, beleza? Tamo junto, e até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL